Boa noite, eu sou a Bia Kicis, hoje é dia 24 de junho, dia de São João, mas o radar Petralha não para não. E o radar, o troféu Petralha dessa vez vai para aquele barbudinho esquisito pra caramba, com cara de revolucionário que pregou aqueles cartazes de OcupaSus num ambiente de serviço público do Rio de Janeiro. Bom, flagrado por dois cidadãos despertos, ele disse que não ia tirar o cartaz não, que ele trabalhava ali e que o cartaz ia ficar. Bom, ele só não contava com a presença do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Sócines Cavalcante. O Sócines, ao saber da denúncia, foi correndo pra lá, constatou que era real, chamou a chefe do moço, né, e falou o que é isso aqui, ó, aquilo é lugar de política partidária, não, isso aqui é um centro de saúde pública. O cartaz foi retirado e pelo visto o barbudinho também vai ser, porque a gente já tá sabendo que parece que vai ser instaurado um processo disciplinar contra o moço, que acha, como todo petista, né, acha que não tem limites, acha que não precisa cumprir a lei. A petralhada nunca termina, minha gente, mas os tempos estão mudados, os cidadãos estão atentos e os bons políticos agora também estão mais atuantes na defesa do Brasil. Então é isso aí, troféu, petralha pro barbudinho revolucionário que se deu mal. Bye! O que é que isso aqui ocupa SUS? É, existe um grupo de profissionais, usuários do SUS que estão ocupando a sede do Ministério da Saúde. A senhora tem alguma informação que a senhora tem? Eu quero saber o porquê disso aqui, se você colocar isso na rua, ela concorda em você. Agora, colocar isso dentro do estabelecimento público, eu, 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 você... A senhora pode não concordar, mas eu também não vou discutir, tá bom? Mas usar isso como política fora temer é sacanagem, galera. Tipo assim, eu achei... O movimento é fora temer. Tipo, estão usando tudo, a gente se encontra um dizendo que é golpe, essas coisas, tudo fora temer. Você acha que é golpe? Eu acho que é golpe. Tá, mas é usar um hospital público pra abortar fazer... É uma unidade básica de saúde. Existem diferenças com relação a isso. De qualquer forma, eu, trabalhador daqui, coloco aqui, ocupa SUS, eu coloco a porta também. Ah, você... Então tá bom. Então tá bom. Deixa pra lá. Só que é um absurdo isso, cara. A Dilma roubando o Brasil inteiro. O federal sócio em Escavalcante, o democrata do Rio de Janeiro, recebeu uma denúncia e vim comprovar realmente, aqui tá o cartaz, em lugar impróprio, chamando pra manifestação política, isso não é local pra estar. Então já chamei agora o diretor da unidade e ele vai ter que arrumar o local próprio pra colocar o seu quadro, o seu quadro de aviso da sua manifestação, porque aqui não é local pra esse tipo de comunicação aberta ao público. Então nós vamos conversar com ele e vocês vão acompanhar aí nas redes sociais, porque esse tipo de tática petista, nesse país, tem que acabar. Pessoal, depois de 40 minutos, chegou a gerente, ela já retirou o cartaz dali, como deveria estar desde o início, está retirado o cartaz. Então prova de que...